Fala galera, seguimos aqui nessa festa maravilhosa da nossa querida Ellen Santana Comemorando mais um ano de vida e a marca de um milhão de seguidores no Instagram Demorou, mas chegou e a Ellen com toda certeza merece essa marca e vai atingir muito mais em breve com fé em Deus E galera, a festa tá top, tá maravilhosa, pessoas incríveis estão aqui E quando eu falo que pessoas incríveis passam pelo canal, vocês acham que é exagero meu Mas olha isso daqui, olha esse sorriso, olha esse olhar, olha essa carinha de anjo aqui Brasil Essa hora que o repórter ele perde a postura, que o coração erra as batidas Porque meu Deus do céu, que honra receber essa mulher linda aqui E que mulherada, recadinho pra vocês aqui, tá? Que nós temos a honra de receber aqui a Michele, que é esteticista Michele, primeiramente seja bem-vinda ao nosso canal Muito obrigado Muito obrigado pela honra, meu amor Obrigada eu pela oportunidade de estar falando aqui De verdade, eu tô emocionada Eu só não consigo chorar, porque tanta coisa acontece na minha vida que eu tô à base de remédio, gente Sério Mas olha, eu tô muito emocionada, muito grata por tudo que tá acontecendo Pela Ellen ter me dado essa oportunidade Gente, eu tenho uma coisa pra falar da Ellen, que é tipo assim, meu, ela é uma pessoa muito humilde E é o que eu prezo, sabe, nas pessoas Tipo, humildade, gente, humildade é tudo nessa vida E a gente conheceu assim do nada E eu tô muito feliz por estar aqui na festa dela E eu amo ela de verdade E eu tô emocionada, gente Mas eu tô à base de remédio, gente Eu não dava pra chorar Não, calma, eu quero entender isso Por que que você está à base de remédio, meu amor? Então, veio me acontecendo muita coisa E eu tive uma crise fortíssima de ansiedade É, eu quase caí em depressão Caramba Aconteceu muita coisa Parece que não, mas assim Deus me deu um... falou, acorda, minha filha E vai fazer o que você ama E eu voltei pra minha área, que é a descista Maravilha, o que que você fazia antes? Eu trabalheava em balada Foi aí que eu conheci a Ellen A gente fazia presença VIP Ela sabe do nosso perreio Enquanto a gente passava Fazendo presença VIP Que não é fácil, gente Parece ser fácil, mas não é É complicado, né? Mas vem cá De verdade, Brasil Eu não sei se é só eu Ou se vocês também vão achar isso Mas alguém já te falou que você é a cara da Ellen? Já vou falar Já Todo mundo falava que eu era a irmã dela Quando eu fiquei te olhando Eu falei Mano, a irmã da Ellen É igualzinho, é igualzinho Mas depois eu fiquei sabendo que não é a irmã da Ellen Vocês são muito parecidas De verdade Eu fico muito feliz em parecer com a Ellen, né? Porque, gente, ela é maravilhosa Maravilhosa E você também é maravilhosa Brasil é que não dá pra essa mulher dar uma voltinha aqui Pra vocês conferirem o material De verdade, mas Vocês não viram o que eu vi Chupa, mundo A câmera só pega na cedura pra cima, então Vocês não estão vendo todo o modelito aqui Essa mulher é maravilhosa De verdade Pra você, como você falou Você já conhece a Ellen há muito tempo Já passou muito perrengue com ela Já E o que que tá sendo pra você hoje Tá fazendo parte da história Porque todo mundo que veio aqui hoje Comemorar esse aniversário Fazer parte desse um milhão de seguidores Escrever o seu nome na história dela O que que significa isso pra você Diante de todos os perrengues que vocês já passaram juntas? Gente, eu tô muito feliz Muito grata, de verdade Porque, assim, a Ellen é uma pessoa muito humilde Como eu falei Ela... Ela merece Ela é merecedora de tudo isso que tá acontecendo na vida dela E eu tenho certeza Que ela tá muito feliz E ela merece estar muito feliz por tudo que ela já passou E agora é só, então... Muita felicidade e gratidão Tenho certeza que vai ser muita coisa boa na vida dela Com toda certeza Eu não deixava o meu contato de jeito nenhum E quando eu cheguei aqui na festa Um monte de gente Meu, a Ellen me mandou mensagem A Ellen me mandou mensagem Procurando você Que eu não sabia do seu contato Isso e se aquilo E falou um monte de coisa Sabe, eu falei Gente, eu não sabia que eu era tão querido assim Né? Mas por que que ela me procurou tanto? Porque desde o ano passado A gente vem fazendo entrevistas Falando sobre esse tão sonhado Bendito milhão Tipo, vai atingir Vai atingir Vai atingir E quando atingiu Ela falou Amigo, você tem que estar na minha festa Você tem que ir, por favor Eu fiz de tudo pra estar aqui hoje Não foi um processo fácil pra mim estar aqui Mas aqui estou Eu tudo certo Graças a Deus A festa tá maravilhosa Ela merece, gente Ela merece de verdade De verdade Eu também tô tendo a oportunidade De conhecer mulheres incríveis Pessoas maravilhosas Como essa menina aqui, gente Que tem um futuro maravilhoso Pela frente Na área da estética Né? Então, de verdade, menina Eu fico feliz em receber você aqui no meu canal E você poder mostrar um pouquinho De quem é você Né? E com toda certeza Você vai atingir Muitos patamares Que você nem imagina Que você vai conseguir atingir Na sua profissão Tá? Eu não sei ao certo Do que você tá sentindo Nessa questão Da ansiedade e tal Mas eu tenho certeza Que logo Você não vai mais precisar de remédio Eu creio que logo Você vai Vai estar de boaça Tranquilona Dando pulos de alegria Isso só vai ser um capítulo Na sua história Né? Mas com toda certeza Você vai chegar muito longe E eu tô aqui pra somar E o que você precisar As portas do meu canal Estão sempre abertas Viu, minha linda? Muito grata Muito obrigada por tudo De verdade De verdade Não sei nem como agradecer, gente É tipo assim Tudo que Deus tá fazendo Na minha vida, sabe? É Eu tô muito feliz Mesmo De verdade Que maravilha Muita Ela tá quase chorando aqui Galera De verdade Isso aqui é maravilhoso, gente A gente poder dar essa oportunidade A gente sabe o quanto é difícil Você correr pelo seu sonho Poucas pessoas apoiarem Principalmente a galera da mídia Tipo, meu Uma festa aqui Onde tem Jerry Smith Aqui hoje Eu ainda não vi o Jerry Eu não vi o Jerry de verdade Eu acho que foi no momento Que eu tava fazendo entrevista Que ele chegou E eu infelizmente perdi Mas, cara A Ellen Santana tá aqui Outros influencers estão aqui Então, tipo Quem que realmente Dá atenção pra essa menina Que tá começando Na área da estética Né Ela precisa de voz Precisa se divulgar Precisa ter uma experiência bacana Sim Então, ainda mais depois de tudo E ainda mais diante de tudo Que você passou Né, meu anjo? E assim, eu tô com medo, né gente Porque a gente tem medo do novo Mas eu tenho certeza Que Deus vai me honrar Deus tá comigo em todos os momentos E Ele sabe da minha história E conhece meu coração E eu sou merecedora, assim Com toda a certeza Gente, eu conheci ela hoje Você já tá dizendo Nossa, mas tá todo esse carinho É, cara Porque, gente Ela tá passando por um momento Tão complicado Que a gente precisa ter Essa reciprocidade com as pessoas Essa empatia Né, porque hoje é ela Amanhã pode ser eu E será que eu vou ter alguém Também pra poder fazer a mesma coisa Que tá acontecendo com ela aqui agora? Acredito que nada é por acaso Acredito que não é à toa Que você tá aqui agora comigo Fazendo essa entrevista Podendo desabafar um pouquinho Posso ressaltar a minha família Claro, meu amor Posso ressaltar a minha família Porque, de verdade Sem eles Eu estaria deitada numa cama Com depressão, de verdade Eles me deram suporte Em tudo Foi eles que me ajudaram em tudo E assim, meu Não sei nem o que falar Da minha família Muito obrigada Gratidão por cada um de vocês Gente, eu amo vocês Família da Michelle De verdade Parabéns Não desistam dela Não desisto de ninguém Da família de vocês De verdade Por mais complicado que seja A gente não sabe O que a outra pessoa sente Às vezes a gente pensa Que é frescura Que tá fazendo o corpo mole Mas só a pessoa sabe O que ela tá sentindo Então, às vezes Ela não consegue transmitir Aquilo pra gente Porque é um sentimento Que não vai fazer A diferença na nossa vida Vamos colocar dessa forma Mas a gente precisa Dar ouvidos Se escutar Às vezes você deve falar Vai, meu amor Desabafa O que você quer falar Só coloca pra fora E é isso Então, minha linda De verdade Parabéns Muito obrigada Por estar se superando Você é uma menina maravilhosa Você é linda Você é incrível Tenho certeza Que vai chegar muito mais longe E o que precisar Já sabe que as portas Do meu canal Estão sempre abertas Viu, meu anjo Muito obrigada De verdade Gratidão, gente Eu sei que eu vou passar Por tudo isso E Deus vai me honrar Ele já está me honrando Gente É... Um recado que eu deixo pra vocês Deus é o Deus do impossível E ele faz coisas maravilhosas Na nossa vida, gente É isso Recado dado E depois dessa entrevista maravilhosa Daqui a pouco a gente volta com mais, galera Valeu Tchau Tchau